O nosso folclore é muito rico. Eu amo pesquisar sobre as histórias, os costumes, as comidas, enfim, toda a nossa cultura. Mas tem um personagem que quando a gente fala em folclore, já lembramos dele. E claro que eu não podia não fazer uma música pra ele também. Pererê, 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 se alça-se, pererê, pular numa perna só, pra perraçar, dar um nó. Ele tem o dolo vermelho, faz muita vaga, se é danado que só. Pererê, 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 se alça-se, pererê, 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 pererê. Pererê, pererê, se alça-se, pererê.